Ora bem, deixa-me cá ligar ao parceiro... Como é que está? Aqui... Estou no Muro de Zero, ainda se mantém o combinado Desta vez tenho golpe e posso ir a levar o carro Está tudo em cima mano, aparece no central Para meio de café, conversa e coisa e tal Tranqui, contou comigo às dez e meia lá estarei Mas hoje pagaste tudo a última, fui eu que paguei Ok, ficamos assim galho brito Opa, a janta já cá canta, falta banho e trocar roupa Siga com o Andorra, hoje vai ser a moda antiga A minha gera não brinca e está toda reunida Até que o dia para a primeira e na quinta avenida Mas vou direto ao central e passo lá de seguida E eu como é que é, sempre sei esse café Yo do Rubi, queres a mel? Não, beba aqui em pé, encostado ao balcão À espera da geração, folhei o jornal Mas sempre está muita atenção Por um vejo novidade, apenas leio repetição Pouca é verdade, escrita muita sensação A ganga chega e faz, tipo banda de cartaz Cabe a ti decidir se a minha gera é da paz Radiante, tudo listo e artilhado Tudo dentro do meu carro, todos desinterpretados Não há heróis nem picadeira, então siga mas é para a vez Mas antes de ir para a praça a casa nostra está primeiro Já sabes, o aquecimento é importante Tenho um presentimento de uma noite em grande No WikiWix, na garrafa cristaleira, na jeleira Hoje vim para cá e amanhã vou para a torreira Sopas na sopeira, para a minha gera toda Circulo como rumores, de boca em boca andamento Pessoas, porque tudo fecha cedo Não é como antigamente, agora têm em medo do divertimento Praça de peixe, alas doce Quero quatro finos e um absoluto citron Já menino, sigo vivo, vou lá fora apanhar as Estão aqui os vossos finos, para quem é que estão a olhar? E ao cheque aquela sócia, mesmo as tuas sete Aquela que toda a gente olha, mas ninguém se mete A mexer no telemóvel agora mais que chiclete Com decote generoso e no cabelo tem bandelete Sim, mas um pouco naifo me parece Pode ser muito quente, mas a mim não me aquece E dá-me a ideia que só fala quando lhe apetece Sendo assim a minha atenção, ela não merece Mudamos de pouso e acendo-se o Finesse Tudo na descontra sócia, quem é que aparece? MX e patroias com babes em excesso Marcação à ponta de lança, concretizo com sucesso Para dentro de outro tacho, quando o senhor está a bombar E o pessoal alterna em entreprender e dançar O ambiente é quente, então fico mais um guito Não consigo parar de olhar para aquele sorriso bonito De uma querida, com pouco tecido no vestido Que entra no rosto comigo e se crede a um ouvido Que eu dou com o rumbi, és um fofo, és um frio Sim, eu sei gata e não sou comprometido Mas hoje vim com a gera e tu tens amigos contigo Diga as últimas palavras do lado no seu umbigo Crede-me a caneta e um papel, logo o rabisco Com o número do seu tel para eu sumar à minha lista Liga-me Será uma ordem ou um pedido? Só sei que é meio caminho andado para ele ir ao castigo No bom sentido que eu só lhe quero dar prazer Com a mesma vontade que o vendedor tem para vender o seu produto Puto, pede mais uma rodada Está difícil, dizem que já não servem mais nada Estão a pedir para a gera toda se fazer à estrada Porque esta hora a casa já devia estar fechada Então siga e vamos ver a nossa vida E esta hora aberto só mesmo a discoteca Mas devia deixar entrar cinco manjos de seguida E esperar à porta e eu não faço esse frete Tranquidão Rubi, por ter é meu parceiro Considera-te lá dentro como se fosses cativeiro Só espera que eu me implique com aquilo que a gera veste Tranquidão Rubi, nosso nome já está na guest A ver, a ver, comigo é ver para crer E no que digo respeito à noite sou sempre a aprender Nada é garantido a não ser Como só és comido por não ser reconhecido Fico, estás a perceber? Mas vá-me embora que esta quinta-feira é santa É dar-lhe brita como eu aprendi e ainda ela acampa Tudo corre bem, nada vai falhar Rezem para não encontrar bof e nos mande parar Alguma vez? Abelá, estás aí a goirar, mano? Vamos nada a encontrar bof Estou a dizer... Seguro-me rapidamente, já da última vez foi o que foi Bem cinzeiro... Abelá, segue o caminho que eu estou a dizer Vais por ali, olha lá, um gajo não encontra ninguém Não vai-te grisar É a retunda, é a retunda A retunda é que você está balançando O gajo não passa as retundas Vai para onde eu te digo, estou-te a dizer Estou na esquina, mano Estou com o olho aberto Daí o cinzeiro, mano